Fala galera que viveu o começo dos anos 2000 assim como eu Gostaria de convidar vocês que viveram aquela época do New Metal Sabe, que você usava os meião, camiseta da Adidas Teu sonho era ter um puma suede E você fazia coisas loucas no cabelo como tranças parecidas com as dos integrantes do Korn Então eu quero convidar vocês pra dia 6 de maio me ver discotecar esses clássicos Não somente do New Metal, vai ter metalcore, deathcore e coisas mais pesadas aí, beleza? Então dia 6 de maio a partir das 18 horas aqui na Zona Leste de São Paulo No Tatuapé na cervejaria Bebe Bem Todas as informações estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado, cara Então cola lá que tem um link, ingresso baratinho, 20 conto E meu amigo, você paga 20, chega na cervejaria e ainda ganha 2 copos de 300ml de cerveja artesanal de boa qualidade Então cola lá embaixo e vamos lá pular, ciscar que nem as galinhas lá É isso aí meus amigos, espero vocês lá dia 6 de maio a partir das 18 horas Se tinha uma coisa sem limites nos anos 80 e 90 era a comédia e a zoeira Eu não posso nem sair na rua, tem sempre alguém querendo me pegar Já tão até falando em epítamo Agora com licença que eu tenho que pegar uma praia, tá? Pera aí prefeito, as praias do Rio de Janeiro ainda tão imundas E daí? Desde quando eu me incomodo com sujeito? Mar de lama? É comigo mesmo Isso E o cacete planeta zoava até com a mãe de Cristo E não era castigado Se você nasceu nos anos 2000 e acha escroto pra cacete esse humor noventista Eu só tenho uma coisa a te dizer meu amigo É porque você não nasceu naquela época O mundo era bem mais caótico que os dias de hoje E a forma que a galera tinha de lidar com aquela podridão toda Era aloprar de vez tudo aquilo Esses são os cacetabis Cacetabis, cacetabis Lá lá Cacetabis, cacetabis Oi Então dado aos inúmeros pedidos depois do vídeo do Hermes e Renato Diga-se de passagem foi muito bem obrigado graças ao apoio de vocês Hoje eu vou soltar aí a história desse programa que foi simplesmente um dos maiores sucessos dos anos 90 Dentro do cenário humorístico Mas antes de começar eu pergunto a vossas senhorias Vocês querem um sobre o TV pirata? Se sim sobe a hashtag faz carai E fortalece o botão do like Cara, quando vocês apertam o like O YouTube entende que esse vídeo tem que ser indicado pra mais pessoas Porque ele vai se tornando cada vez mais relevante Como eu disse a gente tava aí numa baixa muito grande Então vamos começando a melhorar agora Então pra gente continuar aqui os projetos Por favor mano, ajuda com o like aí Não custa nada, não custa um real É só apertar aí, beleza? Beleza? Vamos começar o vídeo O embrião do grupo Casseta e Planeta começou bem no final dos anos 70 Quando Beto Silva, Hélio Dela Penha e o Marcelo Madureira Se juntaram e fundaram o Zine Casseta Popular Na época que eles estavam na UFRJ É, 88 foi talvez o ano mais importante De 87 e 88 Em 87, Reinaldo, o Bertil A gente fez um programa de televisão Que só teve um exemplar Que foi o Vander Gleison Show Na Bandeirante Tem não o YouTube? E quem estrelou esse programa Era a Karina Cooper O Pedro Cardoso e o Luiz Fernando Guimarães Caralho O Boni viu esse programa e contratou a gente na mesma hora Caralho Aí depois contratou o pessoal O resto do pessoal do Casseta A gente foi fazer a TV Pirata Escrever a TV Pirata Entendi Então você tava por trás da TV Pirata? Exatamente Exatamente Nós já escrevíamos a TV Pirata Tinha outras pessoas também O Mauro Razi, Vicente Pereira, Patrícia Travassos Luiz Fernando Veríssimo O Miguel Falabella O Glauco, o Angeli O Laerte O Alain Só monstro Só monstro Mas como pra nós Esses caras todos já eram Já tinham o seu lugar No mundo artístico Pra nós era o cavalo encilhado A gente pulou naquilo e cara Segurou com unhas e dentes Entendeu? Trabalhava alucinadamente E com isso a gente fundiu O Casseta com o Planeta E quando acabou a TV Pirata A gente tinha três meses Pra apresentar o novo projeto A gente tava demitido Tava na rua A gente apresentou vários projetos O que a gente levava menos fé Era o Casseta e o Planeta, gente Que era uma espécie de fantástico De humor A gente quer fazer um fantástico De variedade de humor e tal Aí o Boni falou assim É esse É o Daniel Fih É esse Em Paralelo 84 Reinaldo Figueiredo Rupert Aranha E o Cláudio Paiva Que eram ex-redadores Do Opasquim Lançaram o jornal O Planeta Diário No final O Casseta Popular E o Planeta Diário Se juntaram Daí nasceu O Casseta e Planeta Mas o que acontece O Casseta era um Começou com uma turma A gente era uma turma De amigos Inicialmente Eu, Beto Silva E Marcelo Madureira A gente era da mesma turma Da engenharia E ali começou a Casseta Popular Porque a gente fazia o Movimento Estudantil E os caras E os caras eram super sisudos Sérios Se levavam muito a sério E tal A gente resolveu fazer um jornalzinho Para zoar Com o Movimento Estudantil Entendeu? E foi a Casseta Popular E fez sucesso na escola Depois a gente vendeu Para a universidade Aí a gente A gente se formou A gente se formou Cada um foi para um canto Eu trabalhava na Promon Engenharia Que era Num projeto de Itaipu Eu era responsável Pelo departamento Dos apagões E Deu certo, né? Funcionou muito bem E aí O Beto Era na lista de sistemas Na Price Waterhouse Maravilha E o Marcelo Era engenheiro Do BNDES Três empregos maneiros Três empregos maneiros Então, porra Para tirar dali Tinha que acontecer Alguma coisa relevante E o que aconteceu Foi o TV Pirata Vocês viram que a formatação Do negócio Começou ali Já dentro da TV Pirata Quando o saudoso programa Acabou Um novo projeto Então Surgiu Quando a gente Foi escrever o TV Pirata Foi começar Ia lançar Não sei o que e tal A gente foi procurado Por um produtor musical Que era o Paulinho Albuquerque O Paulinho Albuquerque Ele tinha uma casa Ele tinha uma casa Ele era responsável Pela programação De uma casa Chamada Jazzmania Lá no Lá em Ipanema E aí a segunda-feira Estava vaga Aí ele procurou a gente Fez uma reunião Da caceta com o Planeta E isso aqui Vocês podiam fazer um show lá A gente Porra Mas show? Como assim? Não, vocês podiam fazer Junta aí Bando umas coisas Para vocês fazerem E a gente pensou Porra Não dava para a gente Fazer um show de esquete Porque a gente já estava Escrevendo esquete Para os melhores atores do Brasil Porra Marco Nanini Regina Cazé Diogo Vileiro Porra, sabe? Só nego foda Luiz Fernando Guimarães Só nego foda A gente falou Cara, a gente vai perder Para a gente mesmo, né? Mas isso vai acontecer Aí a gente fez um show Que era Um show de música Eram músicas De humor originais Não eram paróis Nessa junção E rolês De humor musical Nasceu um episódio De veras bizarro Eles ajudaram Na candidatura Do Macaco Tião Para prefeito Do Rio de Janeiro Tião O candidato Do povão Macaco Tião O candidato O candidato Do povão Por incrível Que pareça Segundo as fontes Aqui da internet O macaco Acabou em terceiro lugar Bizarro A fama do macaco Entrou para o folclore político Em 88 A turma do caceta E planeta Lançou a candidatura Dele para prefeito Tião Foi o sucesso Da eleição Conseguindo cerca De 400 mil votos O macaco Tião Sofria de diabetes Velho Não resistiu A doença E morreu Com 33 anos Inclusive Eles lançaram Discos Com várias músicas Que seriam facilmente Banidas para o inferno Hoje em dia Mãe é mãe Vaca é vaca Mãe é mãe Vaca é vaca Mãe é mãe Essa música em questão Era uma atiração de sarro Com o Tim Maia Que pistolou E queria meter porva nos cabocos O Tim Maia Ele foi convidado Para ir ao Faustão E o Tim Maia Na verdade Ele não gostava De ir a programação de televisão Porque ele achava Um absurdo Você ir a um programação de TV Ser a atração E não ganhar nada por isso Até hoje é assim né Porque na verdade O jogo da televisão É que é uma vitrine E você dali Fica conhecido Faz show Mas ele fala Não pô Achava um absurdo isso Beleza Foi Fez o ensaio Reclamou pra caramba Do som Não sei o que e tal E no dia Do Faustão No domingão Ele não foi Simplesmente não foi Daqui a pouco O Tim Maia Não rolou Aí o Faustão Resolveu armar Uma Uma peça Para o Tim Maia No programa seguinte É Eles convidaram a gente Para fazer o programa A gente estava fazendo Realmente o programa Xuxa Angélica Faustão A gente fazia tudo Que é programa desse De auditório Beleza Caceta Vamos lá Lançar música de trabalho E tal A gente queriam Que a gente cantasse Mãe é mãe Que era justamente A música em que O Busunda Aparecia de Tim Maia Era essa que ele apareceu De Tim Maia Meu filho Cadê o retorno Sacanagem Não estou ouvindo A minha voz E aí O Então não Eles não falavam Em momento nenhum No programa A gente lá no camarim E nunca falavam De Daqui a pouco Caceta do planeta A gente falou Cara Isso aí A gente vai Que hora que a gente vai Entrar no ar E aí Eles falam Daqui a pouco O Tim Maia O Tim Maia Está preso Tim Maia não veio Semana passada Mas Tim Maia Vem dessa vez Tim Maia vem Daqui a pouco E agora com vocês Tim Maia Aí o cara do produtor Passou no nosso camarim Falei Vamos Vamos É vocês Vocês Não É o Tim Maia Não É vocês A gente entrou E o Busunda Entrou de Tim Maia Cara Ninguém caiu Na gargalhada O Tim Maia Ficou puto Ligou pra lá Diz que ia dar Um tiro Na cara Do Busunda Não sei o que E o que deixava Ele mais puto É que o Busunda Aqui já era Gordo Usava um enchimento Pra ficar mais gordo Ele falou O cara já é gordo Que nem eu Porra O primeiro episódio Dos caras foi ao ar No começo dos anos 90 Aqui na conversão Do PSDB Os ânimos Continuam exaltados Os tucanos Estão lançando Em cadeia nacional O programa Você não se desce Daí pra frente Vocês já sabem Foram inúmeros personagens E episódios Que marcaram As nossas vidas Fala pro Brasil Um programa todo novo Um programa todo novo Novo visual Novo visual Nova abertura Nova apresentadora Tudo bem lindo Pra tentar disfarçar As carinhas Daqueles sete mocreios Com vocês Caceta e Planeta Urgente Um programa que não é Candidato a presidente Mas também vai passar O ano inteiro Falando bobagem Baça rio pra mané Mas vamos relembrar aqui Os personagens Que fizeram a gente Repetir frases De efeito Na escola Lembra do Omar Saranduba? Minha campanha Estava rebertando Mas quando a gente Estava organizando Um churrasco de açaí Aconteceu uma coisa Muito chata O povo Caraca Jamais terá porrado O povo Caraca Jamais terá porrado O povo Caraca Jamais terá porrado Saiu a primeira pesquisa Eleitoral aí Tu tá na frente Rapaz Tá em primeiro lugar Os outros candidatos Estão todos atrás de você Como é que é, montanha? Um monte de homem Atrás de mim Essa pesquisa Está obviamente Duvidando da minha masculinidade Calma, marra Tu tá quase eleito, rapaz É só conquistar agora Os indecisos Tô me estranhando, montanha Tu quer que eu sair Conquistando o indeciso, montanha? Tu tá maluco? Ou das paródias de novelas Você é louco? Se meu tio te pega aqui Não vai sobrar nenhum clone seu Pra contar a história Eu tô apaixonado por você Desde o primeiro minuto Eu ainda estive tão feliz Você tá feliz assim Pelo nosso amor? Não, Capitão Tô feliz porque nessa novela Você não tá cobrando É de graça Alopração com figuras públicas Legal Essa dança é legal Foi assim que Michael inventou O seu passo de dança mais Quase Ganhei São tantas convulsões Mas senhor Zagallo Eu não posso jogar Eu não tô me aguentando em pé Tô muito estressado Mas então Nada melhor do que uma piladinha Pra relaxar Tudo bem Eu já tenho a solução Me dá essa camisa aqui Que eu vou entrar no lugar do Ronaldinho Eu também sou careca Ninguém vai perceber a diferença Mas você não é jogador Tudo bem Eu também não sou médico Eu sou ortopedista As organizações Tabajara Tribufu e Cão Chupando Manga Mais um lançamento fitoterápico da E claro A gente era moleque fedido E odiava boyband E eles nos agraciaram Com o cacete street boys Os caras alopravam tudo E todos Inclusive até a própria casa Que eles habitavam A Globo Obviamente Isso só começou a dar rolo Porra, do TV pirata Ao início do Cacete do Planeta A gente sempre fez paródia Com comerciais e tudo Os publicitários gostavam da gente A gente ficou amigo do Nisanguanás O Oscar do Oliveto Todo mundo sabe Curtia O Oliveto tem um livro Que ele fala do primeiro Sutiã Ninguém esquece Que ele fez uma campanha Que foi um sucesso E a gente fez uma paródia No TV pirata Com o Diogo Vilela De Sutiã Ninguém via Quando ele via O Diogo Vilela Tava de Sutiã E ele gostou daquilo Tempos depois Quando o comando Comercial Da emissora Começou a dominar Eles começaram A ser mais realistas Do que o rei Eles começavam a achar Que a paródia De um comercial Depreciava o produto Quando na verdade Ela era resultado De uma popularidade Do produto Mas teve também Um outro lado Os caras pesaram Tanto nas falhas Do Rubinho Barrichello Que ficou aquela história De que eles ajudaram A destruir a carreira Do cara Quando você tem Dentro do teu país A própria casa Para que você trabalha Que faz Um programa de humor E que tira sarro Perante certas situações Que a gente tira sarro Mesmo Com o teu trabalho Você vai buscar Coisas Que são engraçadas Eu acho Eu sempre fui parte Do humor Eu sentava Juro para você Sentava com meu pai Para ver a escolinha Do professor Raimundo Eu sempre fui Do humor Então o Jô Soares O Chico Anís Para mim Era um meio Da minha época Que eu gostava Desse tipo De humor Mas aí Até o cara Começar a fazer Uma piada Com algo Que não é verdade É um fator Muito agressivo Boa Boa Eu estou muito emocionado Dessa vez Eu não quebrei Quem quebrou Para ele é bom Sabe A verdade é o seguinte O Rubinho O Rubinho Cara Ele levou 10 anos Para reclamar Cara Entendeu Entendeu Aí fica complicado Né cara O negócio do Rubinho O Rubinho inclusive Ele foi reclamar Lá no Rafinha Baixo E a verdade é a seguinte Ele não contou Que aquela briga Já tinha acabado Já tinha acabado A gente realmente Zoava com ele E tal Aí teve um momento Que a gente fez as pazes Ele fez uma participação No Casseta Entendeu Porque a gente tinha O Reinaldo fazia O Rubinho pé de chinelo Entendeu E aí teve um dia Que ele foi no programa Aceitou E eles fizeram Uma disputa O Rubinho pé de chinelo Perdeu para o Rubinho Barrichello Entendeu A questão do Rubinho Que aconteceu Foi que ele pegou Um legado pesado demais Sabe A morte do Ayrton Senna Que era Porra O Pelé Do automobilismo Entendeu E aí de repente Vem Rubinho Barrichello Que é o Gabigol Do automobilismo Já te falei Vai dar o papai aqui Ih É ruim Rida emocionante O Rubinho pé de chinelo Vai na frente Mas Barrichello Vai logo atrás E olha lá Barrichello Entrou no vácuo De pé de chinelo Infelizmente em 2006 Um dos membros mais marcantes do grupo Morre O Grande Busunda Apesar de os caras estarem em rankings De programas influentes E terem lançado um longa Obrigado, obrigado Eu sei que eu sou o máximo Agora Em 2010 A Globo decide dar fim ao programa Eles até voltaram em 2012 Com um programa repaginado Chamado Caceta e Planeta vai fundo Selvagem É mesmo Daqueles que tem que segurar Que botar coleira Mas otário Mas otário Mas o programa dura até o fim Daquele mesmo ano E por falta de audiência Acaba Atualmente os caras estão Com um canal no YouTube Como vocês bem viram aí Eles estão sempre Dando entrevistas Em podcasts Aí relembrando Os tempos de Dante Uma época em que o humor Não tinha limites Com certeza nos dias de hoje Não rolaria aquele antigo formato E com certeza Eles seriam cancelados Bom Essa foi um pouco Da trajetória Do Caceta e Planeta Esse que foi Um dos quadros humorísticos Mais legais Dos anos 90 Não rolaria aquele antigo Não rolaria aquele antigo Não rolaria aquele antigo Obrigado.